Dia me foi para a Ciel Para nunca voltar O amor que eu quise Não me quis querer Já me vou derrotar Me duele o coração Porque o amor de minha alma Porque o amor de minha alma Solito melhor Vou avagar Por aí Tratar de passar Minha vida mais tranquila Se segue esse dolor Não me surpreenda Que o meu casa É uma cantina Já me vou derrotar Me duele o coração Porque o amor de minha alma Porque o amor de minha alma Solito me deixou Vou avagar Por aí Tratar de passar Minha vida mais tranquila Se segue esse dolor Se segue esse dolor Não me surpreenda Que o meu casa É uma cantina Eu vou derrotar Eu vou derrotar Eu vou derrotar Me duele o coração Porque o amor de minha alma Porque o amor de minha alma Porque o amor de minha alma Solito me deixou Solito me deixou Eu vou derrotar Eu vou derrotar Entra Eu vou derrotar Eu vou derrotar